Comigo agora o deputado Leonardo Araújo, ele que traz um projeto de lei recém-aprovado, gente, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado, primeiramente, boa noite, seja super bem-vindo ao nosso programa e falar dessa celebração. Foi um grande presente agora, no final do ano, a gente trazer essa grande conquista. Boa noite. Boa noite, Mariana. É uma grande honra poder mais uma vez estar aqui ao seu lado, você que faz o dia a dia da televisão cearense, levando a informação, levando o entretenimento, levando, acima de tudo, essa sua simpatia para todos os cidadãos e cidadãs do nosso Ceará. Sem dúvida alguma, para nós, é de muito valor poder dar essa contribuição no setor da educação, da educação do estudante cearense, na formação do jovem e da criança cearense enquanto cidadão. É necessário que, para que todos possamos realizar a cidadania do dia a dia, a convivência social, nós tenhamos conhecimento das regras que regem essa convivência. E essas regras, elas são, na grande maioria das vezes, colocadas através de leis. Leis. E essas leis, elas regem o bom convívio. Elas regem o direito e o dever do cidadão. Então, para nós, essa contribuição, sem dúvida, é essencial para a educação do cidadão cearense. Deputado, outro assunto que a gente achou aqui bem interessante, relevante compartilharmos, você bate muito na tecla que a saúde e a economia dependem do trabalhador rural, né? Como é que você... A gente sente que existe um cuidado muito grande com esse trabalhador, com o micro, né? Nessa fase da pandemia, alguma estratégia ela foi realizada para melhorar a vida desse trabalhador que está no campo, que muitas vezes tem poucas oportunidades? Nós fizemos uma proposição na Assembleia Legislativa que é de extrema relevância e importância esse incentivo. Que, através desse incentivo, você faz circular a mercadoria dentro da sociedade que a produz. Um município pequeno, como o Palmar se exemplificando, comprar do próprio produtor de palmácia. O mel de abelha produzido naquela localidade, a farinha produzida naquela localidade, a fruta produzida naquela localidade. Prestigiar o mercado local. Exigir uma cota da arrecadação que você recebe no município seja investida para fazer gerar emprego e renda através da produção rural dentro do município. Mas o que é importante, Mariana, é que nós temos um projeto que já é do nosso mandato passado, que é a regulamentação da produção do queijo de coalho. Nós temos o melhor, uma especiaria que é um dos melhores sabores do mundo. E nós não podemos exportar o nosso queijo cearense porque ele não é reconhecido, como o queijo de Minas, como os queijos suíços. E nós agora estamos batalhando para poder fazer essa regulamentação de pureza pelos órgãos para que nós possamos vendê-lo, não só no mercado nacional, mas até em alta escala de exportação. Interessante. Deputado, e para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você pudesse estar falando um pouquinho desse final de ano, início do próximo, as expectativas junto à Assembleia Legislativa. Passamos por um ano com muitos desafios, como é que a gente encerra esse ciclo de 2020, passando para 2021? As expectativas são boas? Mariana, me permita dizer que um dos grandes momentos durante essa pandemia era ter o seu programa em nossa casa. Então, nós que estávamos recolhidos em quarentena, em família, nós tivemos acesso a muita informação, tivemos acesso a sua simpatia, parabenizo a toda a sua equipe. E dizer que realmente o ano de 2020 é um ano que entrou na história de forma negativa. De forma negativa do ponto de vista de produção, do ponto de vista de trabalho. A Assembleia Legislativa, por exemplo, nós tínhamos quatro dias de sessão, hoje nós temos um, tudo reduzido. Nós fizemos corte, nós tivemos que cortar na carne de muitos servidores, mas foi um ano de reflexão. Reflexão para o homem sentir que ele não está sobre o topo do mundo. Que ele não está definitivamente sob o controle. Algo maior existe além de todos nós. E essa reflexão precisa ser agora cercada de sentimento no Natal, que é para festejarmos o nascimento do nosso Cristo Redentor. No Réveillon, para que nós possamos ter a certeza de que precisamos reconstruir a humanidade. Com humildade, simplicidade e respeito à natureza e ao Criador. Excelente mensagem. Quero lhe agradecer a participação aqui do nosso programa. Mensagem muito esclarecedora. A gente, parabéns pela aprovação do projeto de lei. Você que está em casa, eu vou para um rápido intervalo. Mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, informação e o melhor da gastronomia. A vida tem receita, sim. E essa receita é quem cria você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para a sua família. Fortaleza. A receita perfeita.